Bem-vindo à aula que continuará falando sobre a biblioteca stdio.h. Meu nome é Bruno Alcântara e eu vou ajudar vocês a entender mais sobre algumas das funções presentes dentro dessa biblioteca. Nessa parte da aula iremos mostrar algumas das outras funções presentes dentro da biblioteca. Funções essas como funções de abrir arquivos ou de criar arquivos, funções de remover arquivos, de escrever por cima de arquivos, entre outras funções que estão dentro da biblioteca. Já começando aqui, eu irei fazer um programa que ele irá criar um arquivo. Quando eu executar ele, ele vai criar um arquivo e eu vou poder escrever algum conteúdo dentro desse arquivo. Então, já começando aqui, eu já vou incluir a biblioteca stdio.h. Vou escrever minha função main, que vai ser onde vai receber os códigos e poder efetuar eles. return, opa, zero. Pronto. Já começando aqui, o programa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou fazer com que ele peça o nome de algum arquivo, do arquivo que eu vou querer criar. Ele vai criar esse arquivo com esse nome. E depois disso, ele vai pedir para eu escrever um conteúdo para dentro do arquivo que eu acabei de criar. Então, eu vou adicionar aqui as variáveis. Vai ser uma variável do nome do arquivo, que ele vai ter 100 espaços disponíveis para ser usados. E aqui vai ser do conteúdo que vai ter dentro do arquivo que a gente vai criar. Agora aqui eu vou criar um ponteiro. Opa, file. E o nome do meu ponteiro, ele vai se chamar... Ele vai se chamar ARQ, que vai ser arquivo, uma abreviação de arquivo. Ok. Feito isso, eu vou fazer com que o programa faça um printf. Que ele vai pedir o nome do arquivo. Digite... Opa. O nome do arquivo. Vou dar um barra N para pular uma linha. Opa, escrevi errado aqui. Pronto. Agora, ele vai analisar o nome do arquivo que eu vou digitar. E ele vai armazenar ele dentro da variável de nome. Que vai ser a variável que vai guardar o nome que eu vou dar para o arquivo. Agora, eu vou utilizar de uma função que serve para poder criar um arquivo. Criar arquivo e poder abrir arquivo. A função que eu vou utilizar agora vai ser a função fopen. Junto com a fopen, também vai vir a fclose. Que eu vou mostrar mais para frente com o decorrer do código. Porém, a função fopen, ela serve... Para poder criar um arquivo, caso não tenha nenhum arquivo. E serve para poder abrir esse arquivo. Caso eu já tenha ele criado. Então, eu vou escrever a função fopen. Entre parênteses, eu vou botar... O nome do... 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 Do arquivo que eu quero. E depois do... Nome do arquivo, eu vou botar... Uma das funções que está presente dentro... Dessa função. Porque essa função, ela pode receber vários tipos de função. Eu vou deixar aqui na tela para vocês. A função específica de cada uma. E a que eu vou usar é a função w. Então, eu vou criar aqui... Primeiro, eu vou botar o ponteiro. ARQ. Depois, eu vou botar a função fopen. Opa. E dentro da função fopen, eu vou colocar aqui o nome do arquivo. Que vai ser nome... Que vai ser o nome que ele vai receber, né? Que ele vai adquirir o nome. E depois disso, eu vou botar entre aspas o w. Que é uma das funções que existem. Pronto. O que aconteceu até agora? Primeiro, ele vai... Eu declarei aqui as variáveis. A variável nome. Que vai receber o nome do arquivo que a gente vai escolher. E o char de texto. Opa. Tem 2x aqui. Não era para ter 2x. Pronto. De texto. Que ele vai receber o conteúdo que vai ficar dentro do nosso arquivo. Aqui eu criei um ponteiro. Que vai ser o ponteiro do arquivo. Fiz um printf. Para digitar o nome do nosso arquivo. A gente vai digitar o nome do arquivo. Ele vai armazenar. E ele vai abrir o arquivo. E vai... Abrir o arquivo utilizando... Essa variável que a gente acabou de usar. Que foi a variável do nome. Então... Aqui, pronto. Depois disso, eu vou criar um printf. Que ele vai... Perguntar agora qual vai ser o conteúdo. Dentro do nosso arquivo. Conteúdo do arquivo. Aí, barra N. Para pular uma linha. E agora, um scanf. Que ele vai analisar qual vai ser o conteúdo. Que ele vai escrever dentro do nosso arquivo. Então... Porcentagem S. Opa. E agora vai ser texto. Pronto. Com isso... Eu acabei de dar um printf. Que ele vai querer saber qual vai ser o conteúdo do nosso arquivo. Eu acabei de digitar qual vai ser o conteúdo do nosso arquivo. Ele vai armazenar na variável do texto. E agora... A gente tem aqui... A gente abriu o arquivo. A gente deu o nome para o arquivo. Mas a gente precisa colocar... O conteúdo que a gente escreveu dentro do arquivo. Para a gente poder fazer isso... A gente vai simplesmente utilizar a função fputs. A função fputs vai justamente colocar algum tipo de variável. Algum tipo de código. Algum tipo de função. Algum tipo de... De alguma coisa que a gente vai querer botar dentro do nosso arquivo. Então... Como a gente acabou de escrever qual vai ser o nosso conteúdo... Eu vou botar a... O nosso conteúdo dentro do arquivo. Para poder a gente botar... A gente vai digitar o que a gente quer botar... E para onde vai botar. Então a gente vai botar aqui texto. Que vai ser o que a gente quer botar. Vírgula. Onde a gente vai querer botar? A gente vai querer botar no nosso arquivo. Pronto. E depois disso... A gente vai utilizar a função fclose. Que eu falei mais cedo. Que a função fclose serve para... Poder fechar o arquivo. Porque a gente abriu o arquivo no começo. Com a função fopen. E agora a gente vai ter que fechar o arquivo. Utilizando a função fclose. fclose nome do arquivo. Só fazer isso aqui. Para ficar mais tranquilo. Pronto. Agora eu vou compilar o arquivo. E rodar para vocês verem como é que vai ficar. Acabei de compilar o nosso arquivo. Agora eu vou... Fazer... Eu vou começar a rodar ele. Video.x Pronto. O nosso programa... Ele vai pedir para a gente digitar o nome do nosso arquivo. Eu vou escrever o nosso arquivo como... Teste. O conteúdo do nosso arquivo. Eu vou botar aqui uma palavra... Programação. Pronto. Depois disso... Ele acabou de criar um arquivo... Dentro do nosso... Do nosso computador. Eu vou dar um viar aí. Para a gente poder analisar qual vai ser o... O conteúdo dentro do... Do arquivo. Aí eu vou botar teste. Que vai ser o nome do nosso arquivo. E aqui ó. Criado. Programação. Outra função que está presente dentro da biblioteca... Stdio.h... É a função de remover o arquivo. A gente acabou de fazer um programa que ele vai... Criar um arquivo. Ele vai pedir o nome do nosso arquivo. Ele vai pedir um conteúdo... Para a gente botar dentro do arquivo. E ele vai salvar esse arquivo. Agora a gente vai criar um programa que ele... Vai servir para remover os arquivos. O programa que eu vou fazer... Ele vai pedir o nome do arquivo. O arquivo que eu quero remover. Eu vou digitar o nome do... Do arquivo que eu quero remover. E com isso ele vai remover o arquivo que estava salvo. Então eu vou aqui já começar. Eu vou... De novo incluir... A biblioteca... Stdio.h... Opa. Botar minha int-main. Abrir e fechar. Return zero. Tá. Começando aqui já vou... Digitar as variáveis. As variáveis não. Só a variável... Do nome do arquivo que eu vou querer deletar. Então... Já... Nome... Arquivo. Que vai ser o nome do arquivo que eu vou querer deletar. Sem. Agora eu vou... Fazer um printf. Que... O printf vai servir para a gente... Escrever na tela do usuário... Qual vai ser o arquivo que a gente quer deletar. Então eu vou botar aqui... Digite o nome do arquivo... Que queira... Deletar. Barra N. Para pular uma linha. Agora eu vou fazer um scanf. Que ele vai analisar qual vai ser o... As palavras que a gente digitou. E vai armazenar dentro da nossa variável do nome e arquivo. Então... Nome e arquivo. Agora a gente vai utilizar a função que serve justamente para remover o arquivo. A função que a gente vai utilizar para poder... Fazer isso... Vai ser a função remove. A função remove serve para eu escrever o nome remove. Entre parênteses eu vou botar o nome do arquivo que eu desejo remover. Como aqui eu fiz... Uma função que ele vai pegar o nome do arquivo... Ele vai analisar o nome do arquivo que a gente fez. E depois ele vai... Remover o nome desse arquivo que a gente botou aqui dentro. Mas por exemplo... Eu poderia mudar o nome do arquivo para botar... Por exemplo... Test. Que é o arquivo... É o programa que a gente fez antes. Que criou um arquivo do teste. Eu poderia simplesmente botar aqui... Nome do arquivo ser igual a teste. E depois botar um remove... Entre parênteses... O nome do arquivo que seria teste. E com isso ele vai remover automaticamente. Mas aqui eu deixei mais abrangente... Porque eu posso remover qualquer arquivo que eu queira. Então... Vou botar aqui remove... Entre parênteses o nome... Arquivo. E com isso está feito nosso programa aqui... Vai remover outros arquivos que eu queira. Vou compilar aqui e rodar para mostrar para vocês. Pronto. Já compilei nosso arquivo. Vou mostrar aqui. Primeiro eu vou rodar de novo... O nosso programa passado. Que ele vai criar um arquivo com... O conteúdo que a gente digitar. Então vou botar aqui... Vídeo. Que é o programa que a gente fez antes. Digite o nome do arquivo. Teste. Conteúdo do arquivo. Programa. Pronto. Se eu der um ls... Ele vai mostrar aqui... O arquivo que a gente criou. O teste. Se eu der um vi aí no teste... Ele vai mostrar o... O conteúdo dentro dele. E agora eu vou querer remover esse arquivo. Eu vou utilizar agora daquele programa... Que a gente acabou de criar. Que vai é o... O remover. Então... Remover x... Digite o nome do arquivo que queira deletar. O arquivo que eu quero deletar é teste. Pronto. Resolveu. Vamos olhar aqui. Sumiu. O arquivo teste sumiu. Estava aqui antes. A gente conseguia ver. E agora eu rodei o programa. Cliquei para deletar o arquivo. E deletou. Também é possível. Dentro da biblioteca stdio.h. A gente utilizar de uma função. Que ela vai... Poder escrever por cima... De algum conteúdo. Já escrito dentro de algum arquivo. Por exemplo. Se dentro do meu arquivo tiver escrito... Sei lá. Programação em C. Eu posso escrever por cima desse programa. E botar, por exemplo... Programação dentro da linguagem C. Ao invés de ser só programação C. E vai ser essa função que vamos ver agora. Então, mais uma vez eu vou... Botar o cabeçalho básico. Botar a função main. Abre ela. Return zero. Opa. Return. Agora. Agora. Para isso eu vou criar aqui um ponteiro. Ponteiro esse que vai chamar... Mesma coisa do outro. Vai chamar arquivo. Agora eu vou botar aqui o... Arquivo. E percebe-se que eu não... Antes no outro programa que eu fiz. Ele pedia para a gente já escrever o nosso nome. Para escrever o nome do nosso arquivo. Para ele salvar. Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou botar um nome já pronto. Só para vocês verem que também dá para fazer desse jeito. Então, eu vou botar aqui. F open. Primeiro vai ser o nome do arquivo que a gente quer. Antigamente a gente botava o nome da variável char. Que guardava o nome do arquivo. Aqui eu já vou botar o nome direto. Vou botar o nome de... Teste 2. Aí eu boto uma vírgula. E depois eu boto a função que eu quero. Agora eu vou fazer um... Fputs. Que ele vai botar dentro do nosso arquivo. Deixa eu pensar aqui. Alguma frase. Eu adoro... Assistir filmes. Opa. Ponte vírgula. Pronto. E até agora. O que a gente fez no nosso arquivo foi... Falar o ponteiro do nosso arquivo. Que vai ser o file arquivo. Que vai ser o nosso arquivo. Falei que no arquivo a gente vai abrir ele. Abrir o arquivo com o nome teste 2. Com a função w. Depois disso eu botei um fputs. Para ele botar dentro do nosso arquivo. Eu adoro assistir filmes. E agora... Eu vou botar a função... Que vai... Escrever uma frase por cima... Dessa frase que a gente já botou. Então... A função que a gente vai utilizar vai ser o fseq. A função fseq funciona como? Você bota a função fseq. Você bota entre parênteses. E você vai utilizar... Primeiramente... Você vai botar o nome do arquivo... Que a gente vai querer que tenha... Sofrido essa função. O arquivo é o arq. Depois disso... A gente bota uma vírgula. E vai colocar... Qual vai ser... A casa... Que a gente quer que ele comece a mudar... A mudar a nossa frase. Que ele acrescente a frase por cima. Por exemplo... Se eu botar... O número 5. Então... Eu vou querer que... Depois de 5 casas... Ele adicione a frase que eu vou querer que... Ele adicione... Por cima dessa minha frase antiga. Que seria... Eu adoro filmes. Então... Se eu tivesse colocado o número 5... Seria 1... 2... 3... 4... 5... Pronto. Daqui pra frente... Ele iria mudar a minha frase... Com a frase que eu vou querer que ele escreva. E depois do 5... Eu vou botar o... Seek... Underline 7. Que vai ser no início do nosso arquivo... Que ele vai já resolver essa ação. A ação de escrever por cima. Depois disso eu vou botar a frase que eu quero que vá por cima. Vou botar... Fput... Ahn... Pra combinar com a nossa frase antiga. Que vai ser... Eu adoro assistir filmes. Eu vou botar aqui por cima então... Eu vou manter o... Eu adoro e vou substituir o assistir filmes por alguma coisa. Vou botar aqui... Comer. Deixa eu botar com o seminúsculo... Pra ficar mais tranquilo de se ler. Comer... Ahn... Frutas... E... Verduras. Tá, mas eu não quero que seja na posição 5. Porque se for na posição 5 seria... 1, 2, 3, 4, 5. Seria aqui. Então daqui pra frente seria... Comer frutas e verduras. E não é isso que eu quero. Eu quero que venha... Comece daqui, ó. Então pra chegar nessa casa aqui... Eu teria que contar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então... Aqui onde tem 5 eu vou botar 9. Depois que... Eu fiz o fputs que vai escrever por cima... Eu vou dar um fclose. Que vai fechar o nosso arquivo. E com isso nosso programa tá criado. Eu vou compilar aqui e mostrar pra vocês como é que ficou o resultado. Perdão galera, eu esqueci de colocar aqui no final do fputs. Onde ele vai querer que seja colocado essa frase, né? Que ele não tinha botado antes. Então não ia ter como o programa saber onde ia colocar. Então vai ser arquivo. Que eu quero que ele vá pra o... O meu arquivo. Que eu acabei de criar, né? Pronto, agora sim. Criado o nosso programa. Eu vou rodar aqui o... Vídeo 2.x. Pronto. Acabei de criar o nosso arquivo. Vamos ver aqui o... O nome do arquivo. Que foi teste 2. Que a gente tinha criado. A gente tinha botado... Predefinido já pra ser teste 2. Então ele não perguntou nada. Ele só fez as funções que a gente pediu. E se a gente abrir o... Teste 2. Ele vai mostrar exatamente o que a gente queria, ó. Eu adoro comer frutos e verduras. Antigamente tava escrito. Eu adoro assistir filmes. Mas a gente botou a função que vai escrever por cima. Então... Eu adoro comer frutos e verduras. Outras funções presentes também na biblioteca SDI.H. São as funções de escrever algum tipo de palavra dentro do arquivo. Ou então a função de ler o que tá escrito dentro do arquivo. Sem que a gente precise abrir o arquivo. O programa que eu vou criar agora, ele vai abrir algum arquivo. Ele vai escrever dentro desse arquivo utilizando o comando fwrite. E depois ele vai ler o conteúdo desse arquivo sem que a gente precise ver o que tem dentro dele. Então... A gente vem... Aqui a função principal. Tô fazendo o mesmo cabeçalho de antes. Return zero. Pronto. Começando aqui eu vou... Opa. File. Aí eu vou escrever o nosso arquivo. Padrão que a gente sempre botou aqui. Pra não ficar confuso nem nada. Botar um char aqui do texto. Que é o que a gente quer. De novo vou botar um texto já pré-definido. Pra ficar mais fácil e também mostrar aqui... Que dá pra fazer utilizando um negócio já pré-definido. Vou pensar aqui... Vou botar... Se beber, não dirija. Pronto. Também vou botar aqui... O arquivo. Vou abrir o arquivo agora. Vou botar a função fopen. Fopen. Depois eu vou botar o nome do arquivo que eu quero. O nome do arquivo que eu vou querer vai ser teste. Teste 3. Porque a gente já tem o teste 1 e teste 2. Vou fechar. Usar a função w. Agora eu vou utilizar da função fwrite. A função fwrite. Ela vai escrever elementos com tamanhos bytes em cada elemento que a gente escrever. Ou seja, a gente vai escrever uma palavra com um certo número de bytes dentro dessa palavra. Então pra começar aqui eu vou botar a função fwrite. A gente vai botar a função fwrite. E a função fwrite funciona como? Dentro da função fwrite, primeiramente a gente vai colocar o nome do arquivo que a gente vai querer usar. Do arquivo não, da variável que a gente vai querer usar. Que no caso vai ser o texto. Depois a gente vai botar o tamanho do arquivo. O tamanho dos bytes de cada elemento que a gente vai querer usar. No caso vai ser 1. Depois vai ser o número de elementos que a gente vai querer usar dentro da nossa função. Que no caso vai ser todos os elementos que estão dentro da nossa variável do texto. Do nosso char texto. Aí sizeof. Texto. E depois para o nosso ponteiro. Para onde a gente quer que vá. Que vai ser o nosso arquivo. Então aqui é R. Pronto. Fizemos a função... Opa, esqueci de botar a ponta e vírgula. Fizemos a função fwrite. Agora vamos fazer a função que vai ler o nosso conteúdo. Isso aqui a gente precise entrar dentro do nosso arquivo. Para poder ver o conteúdo dentro dele. Então a função vai ser fread. O fread funciona igual ao fwrite. O fwrite e o fread eles trabalham junto a junto. Então é praticamente do mesmo jeito que a gente faz o fwrite. É a gente fazer o fread. Então a gente vai fazer fread entre parênteses. A gente vai botar o texto. Só que dessa vez a gente vai botar o texto entre o e-comercial. Depois disso a gente vai botar... SIZE OF TEXTO. Vou botar 100 aqui. E o nome do nosso arquivo que é AQR. Aqui eu troquei o tamanho do nosso arquivo com... Dos nossos bytes de cada elemento com o tamanho do nosso arquivo. Mas não tem problema se trocar o SIZE OF e vice-versa. Então continuando aqui. Depois que a gente fez o fread, eu vou botar um printf. Que ele vai dizer aqui... Conteúdo escrito dentro do arquivo. Aí eu vou botar aqui um... Exclamação S que ele vai mostrar pra gente qual vai ser. Vou botar um barra ainda pra pular uma linha. E aqui eu vou dizer o texto. Que vai ser o arquivo, o conteúdo dentro do arquivo. Depois eu vou botar um fclosing. Pra fechar o nosso arquivo. E pronto. Só fechar aqui. Vou rodar agora o arquivo. Compilar ele e rodar. Pronto, já compilei o nosso programa. Vou rodar aqui. Vídeo 3. Que foi o nome do nosso programa. Rodei aqui. Pronto. Ele criou... Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ele tinha criado o nosso teste 3. Que foi o que a gente... Tinha feito o nosso arquivo teste 3. Ele disse que o conteúdo escrito dentro do arquivo é... Se beber, não dirija. Vamos ver se vai ser isso mesmo que vai estar dentro do nosso arquivo teste 3. Aí ó. Como foi dito. Se beber, não dirija. Então, significa que o nosso programa... Ele rodou certinho como deveria rodar. E a gente não precisou entrar dentro do nosso arquivo teste 3. Pra saber o que tá escrito dentro dele. Então, essa função... Ela permite que a gente consiga analisar o que tem dentro da função... Dentro do nosso arquivo... Sem que a gente precise abri-lo. E com isso, encerramos o vídeo. Espero que tenha ajudado a entender. E até a próxima.